Fala, futuros servidores do INSS! Gente, tá vindo aí o nosso concurso, né? Já temos a banca do INSS contratada pra esse cargo de técnico do Seguro Social nível médio. Eu sei que tem nível médio. Gente, não perde essa oportunidade, tá? Esse edital do INSS, ele vai sair pra mil vagas pra todo o Brasil, tá? Mas o INSS não vai chamar só mil pessoas. Temos mais de 20 mil cargos vagos no INSS. É muitos anos sem concurso público. Então, realmente, eu posso garantir pra você que o INSS vai chamar muita gente. E muitos de vocês estão me mandando mensagens, tá? Em vídeos que eu tô postando aqui de INSS ou lá no meu Instagram, no arroba sou concurseiro. É, professor Fábio, quanto é que ganha um técnico do Seguro Social nível médio no INSS? Olha só, inicialmente, você vai ganhar lá no INSS uma remuneração de R$5.447. Gente, para um cargo de nível médio, mais de R$5.000 é um salário muito alto, não é verdade? Onde que uma pessoa com ensino médio, numa iniciativa privada, consegue um salário de mais de R$5.000 já no primeiro mês? Sem falar a estabilidade profissional que você vai ter, aquela segurança de não poder ser demitido quando você completar o estágio probatório de 3 anos. Então, assim, ser servidor público, ele traz uma estabilidade financeira e uma estabilidade profissional. E se você tá procurando isso, não perde essa oportunidade desse concurso. É um concurso muito tranquilo. Eu posso dizer pra você que você que tem mais de 18 anos, a idade máxima é 75 anos, se você focar agora no planejamento de preparação das disciplinas que realmente você tem que focar, eu tenho certeza que se você for orientado e direcionado, você vai chegar muito forte nessa prova e vai sim brigar por vaga. Olha só, eu vou trazer mais e mais conteúdos aqui para esse concurso da INSS, então não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir, compartilhar, e também, caso você tenha alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, no arroba souconcurseiro, que a gente tá lá à disposição pra te ajudar no que for preciso. Vai ser um imenso prazer ver você, mudando a tua vida e da tua família, conquistando a aprovação como técnico do seguro social do INSS. Vamos juntos! Tchau, pessoal! Grande abraço!